Ainda sem achar ninguém, tira a cara todo mundo da God Center, sabe que o round é importantíssimo, Yuri Bartim, 4x2, o que aconteceu? Olha, caindo ali, tudo mal, acha kills, cai agora o Felps, é todo mundo contra o do mal, alô, cameraman, do mal mata o segundo dele no round, mata o terceiro, do mal! Um, dou-se a 5, 4 kills pro menino do mal, olha ele aí, hein, olha ele aí, velho!